Uma noite de muitas emoções. Assim ficará marcado o dia 28 de fevereiro de 2024 em Alto Garças. Moradores do bairro Boa Esperança acompanharam a inauguração da nova unidade de saúde da família que atenderá a região. Além da inauguração do tão sonhado porço artesiano, que deve sanar a problemática de falta de água no setor. E receberam ainda, em mãos, o tão aguardado título de regularização de seus imóveis. É um momento de extrema alegria, emoção, porque assim, quando meu pai recebeu a oferta para vir para cá, o convite de vir para cá, eu confesso que eu no começo me recusei. Hoje eu sou extremamente grata, sou funcionária pública e, olha, agradeço grandemente por essa oportunidade, porque assim, não tem nem palavras para falar o que eu estou sentindo nesse momento. Porque é gratificante, é uma segurança para mim e para todas as pessoas que aqui conseguiram a escritura, né? É muito importante, né? Porque já tem muito tempo que a gente está esperando, né? Para esse momento. E para nós, e nós que moramos no bairro, a gente precisa, né? Muito. E é tudo de bom. Hoje é só alegria para nós. E hoje também o setor conta com a inauguração do tão sonhado porço artesiano, né? Que vai facilitar e muito. Isso, isso mesmo. Nós também estamos precisando, né? E muito. Estou me sentindo muito bem, muito grata, muito feliz de ter o documento da minha casa, saber que é meu, né? Comprei, paguei, agora tenho o meu documento da minha casa. Graças a Deus, estou feliz. Por todos vocês, por o meu prefeito e minha vice que ajudou, né? Fazer isso. Graças a Deus, estou feliz demais para o meu bairro, boa esperança.